Olá pessoal! Uma árvore caiu na estrada e Amber, a ambulância está presa! Que sorte, Dani o Escavador, ter passado por aqui! Tenho certeza que ele pode ajudar! Obrigado, Dani! Chamando o Amber! Chamando o Amber! Parece que um galho daquela árvore quebrou sua sirene! Venha para a oficina do Gecko para darmos uma olhada em você! As portas da oficina vamos abrir para este veículo acudir! Olá, Amber! O som da sua sirene está terrível! Você não pode dirigir para emergências com esse barulho! Vamos dar uma olhada! Vamos, mecânicos! Mecânicos! Parece que seu alto-falante está todo quebrado! Vamos trocá-lo por um novo! Vamos ver se isso resolve o seu problema! Oh, céus! Isso não me parece certo! A sirene está mais alta! Mas esse não é o som correto! Os mecânicos vão dar mais uma olhada para descobrir o que há de errado! Vamos tentar mais uma vez! Acho que vamos ter que tentar de novo! Você está cacarejando como uma galinha! Tente de novo, Amber! Oh, céus! Mas o que é isso? Agora você está mugindo como uma vaca! Que tal agora? Não imaginava que esse defeito seria tão grande! Agora você está roncando como um porco! Vamos torcer para que isso funcione! O problema deve ser muito sério! Você está berrando como um carneiro! Vamos tentar mais uma vez! Tentamos de novo! E agora você está relinchando como um cavalo! Uma última tentativa! Depois de tantos problemas, sua sirene finalmente está fazendo o som certo! Tudo consertado, você está nova em folha! Agora você tem um importante trabalho a fazer! Tchau, Amber! Até logo! Espero que é o Tony e o táxi! Ele parece triste e confuso! Acho que... Ele talvez esteja perdido! Espero que Amber possa ajudá-lo! Descubra o que aconteceu com o Tony no próximo episódio! Eu sou muito animado para encontrar esse caminhãozinho! Quando será que ela aparece? Olha lá! Ela já está aqui! Ah! Oi! Você deve ser a Maggie! Maggie Caminhãozinho de Bombeiro! Desculpa! Eu estava esperando alguém maior! Para, para! Ok! Mil desculpas! Maggie! É errado ouvir de você por causa do seu tamanho! Obrigado por oferecer sua ajuda hoje! Tem um fogo? Na fazenda? Você deve ir lá! Boa sorte a todos! Você deve estar aqui! Tchau, tchau. Oi, Maggie. Oi, Vermelho. Oi, Azul. Vocês devem estar cansados de trabalhar de bombeiros. Bom trabalho a todos. Você fez o trabalho da Fiona e mesmo sendo pequenininha, você ajudou bastante hoje. Agora que a Fiona está pronta, ela está feliz por voltar. E a Maggie vai ser uma adição fantástica para o time de bombeiros. Ah, não! Nossa placa foi derrubada pela tempestade. Os mecânicos podem consertá-la, mas como vamos devolvê-la ao telhado? Hum, já sei. Caroline, o guindaste. Ela é o veículo certo para o trabalho. Olá, Caroline. Bom te ver. Agora que o vento parou, pode nos ajudar a colocar nossa placa de volta no teto? Oh, Celso. Isso não parece bom. Deve haver algo de errado com o seu motor do guicho, Caroline. Vamos entrar para que os mecânicos possam dar uma olhada em você. Plataforma de veículo. Gire, gire, gire. Vamos deixar a Caroline rindo, rindo, rindo. Tudo parece ok aqui. Eu acho que só passa um pouco de óleo. Nós precisamos de alguém que possa alcançar. Vamos lá, super mecânico! Pronto! Este óleo deve ter liberado tudo. Vamos testar seu guincho. Um metro. Dois metros. Três metros. Quatro metros. Cinco metros. Tudo parece estar funcionando bem agora. Qual altura você consegue levantá-los, Caroline? Oh-oh! Eu não quis dizer tão alto. Você destruiu o teto tudo. Antes de devolvermos essa placa, eu acho que os mecânicos precisam consertar esse buraco. Nós não queremos chuva entrando na oficina. Agora que os mecânicos consertaram o buraco, recolocar essa placa é a nossa meta. Caroline, coloque isso bem no alto, para que todos possam ver. Que barato! Que barato! Obrigado pela sua ajuda com a placa, Caroline. Oh-oh! Agora o buraco está consertado e Caroline foi para casa. Os mecânicos estão presos no telhado. Vai, vai, Ryan! Ah, não! Isso não deveria acontecer. Sua bola de demolição está perdida no rio. Tadinho do Ryan. Você não pode fazer o seu trabalho sem a sua bola de demolição. Venha para a garagem do GECK imediatamente. As portas da garagem abrem em velocidade. É hora de ajudar um veículo em necessidade. Dirija até a plataforma que vamos a uma boa olhada em você. Parece que a bola de demolição não foi presa corretamente. Vou mandar os mecânicos encontrarem uma nova para você experimentar. Vai, vai, mecânicos! Eles encontraram uma bola nova de demolição. Vamos ver se você consegue quebrar essa parede. Uh, pode ser forte e muito brilhante. Mas essa bola é muito pequena. Essa segunda bola parece ser a seta. Agora, dê um balanço bem poderoso. É grande e pesada. E, espera, Ryan nem consegue aguentá-la. A terceira tentativa talvez destrua a parede. Não é muito grande, nem muito pequena. Mais uma bola de demolição de vidro. Eu temo... Não é a ideia mais inteligente. A quarta é feita de um material mais forte. Espero que seja forte o suficiente. Ah, gente. Essa bola de demolição não é boa. Não podemos quebrar uma parede sólida com madeira. Certamente agora esses blocos vão cair. Com uma bola de demolição de borracha... Ryan balança a bola, mas não tem tanta sorte. Olhem, mecânicos! Rápido, abaixem! Ah, finalmente. A bola acerta. Uma bola de demolição feita de aço. É forte e pesada, não é muito pequena. Passou uma vez e depois... Adeus, adeus, parede! Hoje estou em um canteiro de obras para ver se algum dos meus amigos de construção precisam da minha ajuda. Eric escava as pedras e o sol do chão e os despeja na cama de despejo, na parte de trás de Dylan. Eric é a escavadeira e Dylan, no caminhão do lixo, fazem um time perfeito. Eric, qual o problema? Acho que sei qual é o problema. Eric está entediado de fazer o mesmo trabalho dia a dia. Eric gostaria de experimentar algo diferente para variar? Vamos até a garagem e ver o que podemos fazer. As portas da garagem se abrem em velocidade. É hora de ajudar um veículo em necessidade. Vamos todos ver o que podemos aprender quando fazemos o Eric virar. Eric veio para a garagem se sentindo triste. Porque ele quer muito experimentar outro trabalho. Vamos dar uma olhada nas ferramentas do Eric. E ver se podemos mudar as regras ali. Não parece ter nada de errado com as partes do Eric. Ele só quer experimentar algo diferente. Felizmente, as escavadeiras são projetadas para mudar a ferramenta no final do braço. Essa é a barragem e esse é o braço. No momento em que Eric tem um balde anexado. Isso é perfeito para escavar. Florence, venha, Florence, por favor. Você poderia encontrar os novos implementos de escavadeira e encontrar comigo com o Eric no local de construção? Vamos lá, mecânicos. Vamos ver o que tem na caixa número 1. É um martelo de impacto. Essa ferramenta é perfeita para quebrar pedaços de pedra em pedaços menores. Tenha um bom dia no trabalho, Eric. O martelo de impacto quebra grandes pedras e as deixa realmente pequenas. Mas olhe para o Eric. Ele não parece interessado. Ah, resolvendo o problema. O martelo de impacto faz vibrar demais. Coitado do Eric. Ele está tremendo. Ah, querido Eric. Parece que o martelo de impacto não é bem a ferramenta certa para você. Eric achou essa ferramenta muito instável. Vamos tentar outra coisa. Vamos ver o que está na caixa número 2. É um agarrador. Essa ferramenta é perfeita para pegar grandes objetos como o Thoras. Hora de experimentar o agarrador. Vamos pegar todos esses troncos. Ouça esse barulho. Faz tudo zumbi, clica e range. O problema com o agarrador é que Eric precisa observar o peso. Caso contrário, ele vai cair. Ah, é tarde demais. Parece que o agarrador não é muito bom para você, Eric. Ele é muito pesado. Vamos ver o que há na caixa número 3. É uma serra de rocha. Essa ferramenta poderosa é muito afiada e gira muito rápido. Ela corta a rocha. Eric liga a serra de rocha e vai em direção a uma rocha. Basta olhar para ela e cortá-la como uma faca quente atravessando a manteiga. Mas o barulho é muito alto e faíscas estão voando para todos os lados. Eric parece tão chateado. Ele levou um baita susto. Isso não foi legal. Isso tudo foi muito assustador. Ah, Eric. Mecânicos, o que tem na última caixa? É um espigão. Essa ferramenta é perfeita para ajudar Trevor, o trator na fazenda. Seus picos levantam e movem o feno. Ele é muito mais silencioso. É simples, mas é inteligente. Exatamente o que Eric precisa para ajudar na fazenda com Trevor. Mas agora o feno está soprando com a brisa quente de verão. Pobre Eric. Deve ser alérgico ao feno. Olha, fez ele espirrar. Ah, querido Eric. Nós não tivemos sorte com esses novos anexos. Mas me deixe pensar. Eu acho que tenho a ferramenta perfeita só para você. É o seu antigo e confiável balde. A ferramenta perfeita para você trabalhar com o seu melhor amigo Dylan. Bom e velho, Eric. Às vezes você não sabe que você precisa até ter perdido. E sou realmente satisfeito que Eric finalmente percebeu que ele realmente ama o seu trabalho. Olá, pessoal. Hoje é dia da final da Copa Mundial de Caminhões. Espero que sejam tão animados quanto a gente. A partir de 5 contra 5 entre os caminhões de construção, e os outros caminhões. E eu sou o árbitro. Os caminhões de construção vão jogar de amarelo. Já estão todos com a cor certa. Mas os outros caminhões são todos de cores diferentes. Então, para a partida de hoje, vamos pintar todos de azul. E são todos muito elegantes. Mas está faltando algo. Já sei. Jogadores de futebol geralmente têm um número na camisa. Vamos usar números pares para o time amarelo. E números ímpares para o time azul. Agora, será que Maze e Cid já terminaram de preparar o campo? Maze e Cid já terminaram de preparar o campo. O campo está fantástico. O time amarelo está com a bola. Danny passa para Rick. Oh não. Rick esmagou a bola. Espero que os mecânicos consigam encher ela de novo. Muito bem, mecânicos. Cartão amarelo para Rick. A bola vai para o time azul. Maxi recebe a bola e está próximo ao gol do time amarelo. Oh não. O goleiro do time amarelo é o Jorge. Ele é enorme. Ele cobre todo o gol. Será que Maxi consegue passar por Jorge? Sim. Ele conseguiu. Maxi marcou um gol. 1 a 0 para o time azul. Ferro recebe a bola. Ele vai devagar e com firmeza, mas... Oh não. Ryan toma a bola. Olhem só para ele. E que drible incrível. É como se a bola estivesse colada em suas rodas. Mas esperem aí. Ele prendeu a bola em sua corrente. Isso não é justo. Cartão amarelo para Ryan. A bola volta para o time azul. Rebecca recebe a bola e a passa para Fiona. Fiona está usando suas luzes e sirene para que o time amarelo saia da frente. Isso não é permitido. Cartão amarelo para Fiona. A bola volta para o time amarelo. Danny recebe a bola e a passa para Florence. Agora tudo depende da Florence. Será que ela vai marcar um gol para o time amarelo? Ela dribla a Fiona. Ela dribla ao Maxi. Vicky está no gol. Mas não pode parar a Florence. Gol para o time amarelo. Agora cada time tem um gol. E esse é o apito final. Os dois times marcaram um gol. Então temos um empate. Que jogo fantástico. Como tivemos um empate, todos são vencedores. Todos podem compartilhar o troféu. Vamos guardá-lo na oficina? Todos estão muito felizes. Oh, quase todos. Mais e Sid não parecem muito felizes. Ah, acho que eles viram o estado que o gramado ficou depois do jogo. Sinto muito. Mas não se preocupem. A grama vai crescer de novo já já. Obrigado por acompanhar a final da Copa Mundial de Caminhões. Espero que tenham se divertido tanto quanto a gente. Nos vemos de novo em breve. Tchau. Mille e a moto de polícia teve que parar Larry o caminhão. Ele entrega pacotes e encomendas por todo o país. Ele parece tão cheio. Suas arterais podem explodir. Mille precisa acompanhar Larry até a oficina do Gecko para que nós possamos ajudá-lo. Portas da oficina abram voando. É hora de ajudar o veículo precisando. Olá, Larry. Parece que você estava carregando muitos pacotes e eles não foram carregados muito bem. Vamos dar uma olhada? Vamos, vamos, mecânicos. Que bagunça. Me desculpe. Mas não é assim que se carrega um baú. Vamos levar algum tempo e cuidado com isso. Mas tenho certeza que tudo vai dar certo. O maior pacote deve ir primeiro. Com o menor em cima. Aquele pacote azul na esquerda. E o vermelho na direita. Vamos colocar esse pacote no espaço do topo. E este último no espaço no fundo. Pronto. Tudo organizado. Bem na hora. Aqui vem Vicky avando sorvete. Aqui vem Vicky avando sorvete. Olá, Vicky. Cinco sorvetes de baunilha, por favor. Com granulados e focos. Oh, Céus, isso não está certo. Esse sorvete está tudo quente e derretido. E olhe, Vicky, há uma poça de água embaixo de você. Entre na piscina. Eu sinto que seu congelador pode estar quebrado. Vou dizer para os mecânicos darem uma olhada. Vamos lá, mecânicos. Parece que seu congelador está engraçado. O compressor parou de funcionar e isso fez o sorvete escorrer. Vamos colocar o novo para deixar o congelador gelado. Pronto. Está toda consertada agora. Nós usamos a ferramenta correta. Nós precisamos fazer mais sorvete. Para substituir o derretido. Vamos adicionar todos os ingredientes ao misturador da Vicky. Precisão de leite e açúcar. E não se esqueça do creme. Adicione ovos e um pouco de baunilha. Misture tudo em sua máquina. Então deixe o congelador trabalhar. Para resfriar a mistura. Vicky é a van de sorvete. O carro mais descolado da cidade. Certo. Vamos sentar de novo. Cinco sorvetes de baunilha por favor. Com granulados e flocos. Um, dois, três, quatro, cinco. Chelsea, a plataforma elevatória. Estamos ocupados trocando todas as velhas luzes de rua com novas lâmpadas LED brilhantes. Elas usam muito menos eletricidade e duram muito, muito mais. Tem uma plataforma elevatória. Tem um braço extensor com uma cesta. Um fim para levantar e descer pessoas. Eu posso mexer a cesta da Chelsea nesse painel de controle. Você gostaria de dar uma olhada? Esse é o controle mais importante. Eu posso mover a cesta para os lados. Para a esquerda e para a direita. Para cima e para baixo. O braço de Chelsea está maluco. Eu não consigo pará-lo. Chelsea, você precisa nos levar ao piscina rapidamente. Eu acho que vou ficar enjoado. Portas oficinas abram voando. É hora de ajudar uma lagartixa precisando. Nós precisamos parar o braço da Chelsea. Isso parece um trabalho para os mecânicos. Vamos lá, mecânicos! O botão de parada de emergência! Obrigado, mecânico azul. Oh, céus! Que bom que os braços de Chelsea pararam de mexer. Mas agora eu estou preso no alto! Oi! Alguém aí? Deve haver um jeito de deixar o braço de volta ao chão. Vamos todos ver o que podemos aprender enquanto viramos Chelsea. Ela tem uma base firme para manter forte em pé. E o botão vermelho de emergência para apertar quando ela erra. Ela tem quatro rodas para se mover. Mas o que eu posso ver é que os controles de cima e baixo são presos aqui comigo. Eu acho que o único jeito de descer é reconectar esse controle. Mas os mecânicos azul, verde e amarelo não me alcançam aqui. Na certa, esse parece um trabalho para o super mecânico. Vamos lá, super mecânico! Obrigado, super mecânico! Eu pensava que nunca fosse descer para o chão de novo. Estou feliz que nós conseguimos se consertar, Chelsea. Enquanto você está aqui na oficina, eu tenho um trabalho para você. Pode nos ajudar a colocar painéis solares no teto da oficina, por favor? Painéis solares pegam luz do sol e transformam a eletricidade para nós. Essa eletricidade ajuda a energizar as luzes e ferramentas na oficina. Podemos até recarregar os mecânicos. É muito bom para nosso planeta! Obrigado pela sua ajuda, Chelsea! Tios mecânicos merecem descansar e recarregar em suas novas estações de recarga. Rick, o rolo compressor não tem estradas para rolar no canteiro de obras. Ele está me teteado e agora está aqui, achatando tudo que consegui encontrar. Ei! Essa é a minha caixa de ferramentas. Rick! Nós precisamos achar algo útil para o Rick fazer, antes que ele cause mais danos. Olá, Rick! Vicky, a van de sorvete está nos visitando hoje também. Ela está procurando algo novo para vender na praia. Os sorvetes e picolé são ok! Mas Rick quer vender algo um pouco mais saudável também. Entre na oficina, Rick! E vamos mostrar o que temos para você! Veja só o trem de smoothie arco-íris 3000. Ele pode carregar seis tipos de smoothies diferentes, feitos com frutas deliciosas e saudáveis. A bebida perfeita para esfriar pessoas durante um dia quente na praia. Qual é o problema, Rick? Você não gostou? Ah, entendi. Você gosta do trelo de smoothie, mas está vazio. Como vamos fazer os smoothies? Meus amigos caminhões podem entregar as frutas, mas precisamos de um jeito de fazer suco. Isso é um problema. Você consegue pensar em alguém que pode nos ajudar a amassar as frutas? Rick! É claro! Isso acaba com nossos problemas. Rick tem algo de útil para amassar. E Vicky consegue ser smoothies! Nós precisamos de uma plataforma para Rick subir. Assim ele pode amassar as frutas. Então nós podemos estacionar o trelo de smoothie arco-íris 3000 embaixo para pegar o suco. Isso parece um trabalho para os mecânicos. Vamos lá, mecânicos! Enquanto os mecânicos estão construindo a plataforma para Rick, vamos dar uma olhada nas deliciosas frutas que meus amigos estão entregando. Ela, em um helicóptero, está carregando um carregamento gigante de melancias. Florence, a empilhadeira tem caixas de laranjas suculentas. Dylan, o caminhão basculante, está carregando limões, abacaxis e mangas. Trevor, o trator, tem um trailer de maçãs crocantes e kiwis peludos. Cid, a mini carregadeira, está carregada de mirtilos, uvas e ameixas. Max, o caminhão monstro, tem caixas de bananas gostosas e framboesas maduras e deliciosas. Vamos fazer smoothies de arco-íris! Vamos amassar! Vamos começar com vermelho. Ah não, Rick está amassando frutas verdes no lugar. Ah, agora eu vejo porque ele estava tão interessado. A melancia é vermelha por dentro, não verde. Agora aqui está a fruta com nada a esconder. É chamada de laranja e a laranja por dentro. É o suco que eu mais gosto. É delicioso no café da manhã. Limão, abacaxi e manga. O que os amassa? O suco é amarelo. Veja os canos enquanto os líquidos vão para o seu larabaje. Eu acho que o próximo deve ser maçã e kiwi com um pouco de limão. A melhor cor de suco que já vimos. Assim como eu, um adorável verde. Agora eu não sei o que fazer. O suco de metilo não é mesmo azul. Então vamos adicionar uvas e compram uma amêndia. O smoothie rojo também é divertido. Só mais uma caixa de frutas para acabar. Amasse essas flambuesas bem devagar. Adicione algumas bananas e está pronto para beber. Esse final é super rosa. Fantástico! Muito bem, pessoal. Esses smoothies parecem ótimos. Antes de ir à praia, Vicky, eu acho que devemos experimentar. Vocês não viram Bob e o ônibus por aí, viram? Bob deveria nos levar de volta à oficina meia hora atrás. Mas não há sinal dele. Está tão frio hoje que o mecânico azul esqueceu de trazer seu chapéu, cachecol e luvas. Ah, não! Aí está Bob. Parece que ele está preso da neve. Ele não consegue sair daquele monte de neve e ele parece que está com frio. Isso não pode ser bom para as baterias. Como nós, Bob e o ônibus não se sentem muito bem se ele estiver com muito calor ou frio. Suas baterias funcionam melhor quando estão quentinhas. As baterias de Bob não conseguem energia suficiente quando está frio assim. E suas rodas não têm tração suficiente na estrada com gelo. Precisamos ajudá-lo nesse momento. Vem aqui, Chile! Estou te mandando o local de Bob agora. Por favor, você pode vir resgatar ele de um monte de neve? Não esqueça de colocar suas correntes de neve nos pneus. O tempo está terrível aqui. Aqui vem Chile para salvar o Bob com seus pneus aderentes e correntes de neve fortes. Ela é tão forte e segura, ela nem se esforça. Mesmo revocando um grande ônibus elétrico. Eu não acho que o mecânico azul está muito bem também. Olá, Chile! Estamos felizes em te ver. Vamos voltar para a oficina para nos esquentarmos. Portas da oficina abram voando. É hora de ajudar o veículo que está precisando. Vamos todos ver o que nós podemos aprender enquanto viramos Bob. Coitado do Bob. Suas rodas estavam mesmo presas. Ele não conseguia funcionar. E suas baterias não funcionam muito bem. Sobe todo aquele gelo e neve. Agora que a Chile o trouxe de volta naquela tempestade de inverno. Precisamos daqueles mecânicos gentis para esquentar o Bob. Vamos lá, mecânicos! Eu não acho que o secador vai derreter essa neve gelada. Eu acho que precisamos de algo com um pouco mais de poder. Com aquecedores como esse, ele logo estará quente e seco. Mas como podemos deixar as baterias dele quentes lá fora? Quando nós saímos no frio... Ah! Quando nós saímos no frio, nós usamos um chapéu de inverno. Então eles estão tricotando um para Bob. Por que não pensei nisso? Bob pode ficar conosco por agora para ficar quente. Você pode sair de manhã, assim que houver luz. O bom e velho Trevor o tratou. Está passando a noite limpando a neve das estradas com seu limpa-neve. A neve está derretendo. Trevor ajudou a limpar as ruas. E Bob tem seu novo chapéu para o deixar quentinho. Ele saiu para seu trabalho e pegaram alguns passageiros. Estou feliz que pudemos aquecer o Bob novamente. Lembre-se de sempre usar seu casaco, chapéu e luvas quando sair no inverno. Assim como eu e os mecânicos. Espera um pouco. O que aconteceu com o pobre mecânico azul? Ah, aqui está ele. Pfff. Adeus.